A implantação da urna eletrônica trouxe muitos desafios para a justiça eleitoral, mas também duas histórias. Em relação à campanha, o modo utilizado foi voto eletrônico. É mais fácil votar sim. Era uma forma de prestigiar o novo sistema, mas também não desprezar o método que seria utilizado ainda até o ano de 2000. Inclusive, na campanha, nós não usávamos a palavra digitar e sim teclar para não assustar os eleitores, porque se falava muito em uma máquina e tal. Isso poderia trazer algum temor em relação à votação.